Saudações senhores, saudações YouTube FanPlayers, sejam bem-vindos a mais uma unboxing de luz proibida aqui no canal. Eu sou o Ricardo Toddy. Olá pessoal, só uma hora da manhã e ele tá me fazendo gravar e eu quero dormir. Mentirosa, você tava esperando até agora. Bom, trazendo uma segunda unboxing aqui de luz proibida, tá? Essa box aqui foi cedida pela Overmatch Games. Se você quiser cartas e selados avulsos aí, você pode conseguir. O link também vai estar na descrição do vídeo, tá? Confiram lá que vale muito a pena. Enfim, a gente vai fazer esse unboxing não muito rápido, mas vai fazer aí um pouquinho acelerada pra gente poder tá indo dormir. Ou seja, a ver já sabe todas as cartas, mas também não vão fazer rápido. Vamos... Lembrando que essa aqui, todo GX e Prisma que sair, eu dou o código, beleza? Pra ficar fácil. Todo GX e Prisma. O restante eu vou ficar porque é pra pimpar a conta no online. A minha de preferência. Né? Bonito. Gato. No colorão geloso. Aham. Ju, começa a brinda aí, vai. Não, você começa. Tá. Bom, ainda tô na procura do Green Ninja GX pra ela. E... E desse cara aqui mesmo. Que sai um na outra bota. Eu espero que nesse aqui saiba aí. Que é, você se quer. E outra necrópole. É, mas eu vou pra necrópole pra criar legal. Bom, vamos lá então fazer Zora. Bora. Vamos lá. Panchan. Bergmite. Scatterbug. Laboratório Elisandre. Um DDN. E um... Um Maruaki de Alola Reverse. Se ficar sem foco, desculpem, tá? É culpa do celular. Não é minha culpa, não. Tá? Mas dá pra vocês verem de boa. É, culpa do Todd. Pega um pouco pra trás pra eu poder... Foi mal. Não, vocês tão vendo, né? O escândalo que essa pessoa é ali. É, tipo, uma hora... Vai lá. Krogunk. Noibet. Gible. Ultraspace. Poipoli. Rock Huff Reverse. E nada, mano. Maravilha. Esse bolso serveu bom, cara. Meu Rock Huff Reverse. Isso é muito bom. Cadê? Deixa eu pegar um... Esses são os meus, Fabio. Aê, Rock Huff Reverse. Essa é qualidade, hein? Eu também sou qualidade, né? Na sua vida. Opa. E eu acho que tem coisa aqui, hein? Vamos lá. Skiddle. Froak. Umi. Tem coisa, ó. Zygarde. E... E... Se de que tá me chamando, cara? Se de que tá chamando? Eu, mano. Tirei outro Luta de Crospa. Maluco. Mano. Não tem dúvida. Eu vou voltar. Depois de agora. Montarei. Tirei outro Luta de Crospa. Em cada box. Mano. Código 6, mano. Ó. Pausa aí. E... Pega direitinho. Beleza? Mano. Qualidade? Te amo, Rodson. Rodson é a pessoa... É o responsável aí pela Overmatch Games. Beleza? É o que eu falei no último vídeo. O que a gente tirou de ruim em outra Prisma. Essa box... Essas box estão recompensando. Pra compensar o número de vitórias que a gente tirou. Né? Que de vitória não tem nenhuma. É só derrota aquelas cartas. Vamos lá. Lidlion. Enquanto tá focando aí. Froak. Esper. Araquaninji. Rodon. E uma energia. Tá? Quem sabe vem o Gray Ninja, né? Sim. Estouro da balada, né? É muito sonho por um dia só. Ou... Vamos lá. O que joga muito bem aí com ultra necrose, inclusive. Inkay. Gible. Flabbeb. As Elf. Esquadrão de reconhecimento. Outra esquadrão de reconhecimento. E um scatterbug lixoso. Reverse. O ruim é que tipo... O pessoal não vê nossas reações quando a gente tira essas cartas, né? É, a gente precisa comprar uma câmera de fundo. Para o pessoal ver as nossas reações. Não, melhor não. Porque eles vão ver a derrota que eu tô, né? Também. É. Tipo, cabelo, sem maquiagem. É, a mulher tá comprando esse esquema. Ixi, se vê o meu cabelo, então... Gente, campanha. Pode cortar o cabelo, porque tá foda. Tá embaçado. Vamos lá. BINACLE. BINACLE. FLABBEB. HOME NED. PENIE PORTAL. EMPOLION. ENERGIA. E O CODIGO. É, esse empolion aqui, ele é foil, tá? Não falei. Vem cada box, vem três cartas holográficas, assim, tá? Então, já tiramos a primeira. Vai, pernilonga, ó. Mano, eu tirei dois ultramecrosma. Vai bater pernilonga. Qualidade, vamos lá. Fennec, Killbole, Gumi, Poipole, Demolidor Wake e Ultra Esquadrão de Reconhecimento Reverse. Tinha nem pra ser um portal de criatura reverse, né? Mas acho que era pedir demais. Nossa, já fechou os ultramecrosma. É, a outra necrosma eu já fechei a mão. Nossa, só isso não é normal, né? Tem de mamar com o Buster. Snoover. Froak. Magnemite. Outro Esquadrão de Reconhecimento. A Maura. E o Zerk 3 Reverse. E como é? Zerk 3. Shirk 3. Não, é Zerk 3. Shirk 3. Não, amor, tá escrito... Realmente, tá escrito Shirk 3. Só que a pronúncia é Zerk 3. Igual ao Gardevoir? Não, é. É, é igual o Chernias. Você não fala Chernias, fala Zernias. É a pronúncia desse jeito. É a condição de Z mesmo. Fala Zernias. Isso aqui é sete anos de canal pra aprender a falar certo. Vamos lá. Vamos lá. Let's live. Let's throw. Scalp. Senhores, se no meio da gravação parar, é porque o meu celular aqui atingiu o limite de gravação, tá? Mas na hora da edição eu edito tudo, eu jogo tudo. Tá ficando tranquilo. Fóssil. E de slash. E uma energia aquática. É a parte aquática? Que mesa, Jô. Que piadinha sem graça, hein? Vamos lá. Scatterbug. Foca. Banelby. Scalp. Judge. Tyrant. E um Roned Reverse. Tá bom. Até agora é somente a Ultra Necrozma. Mas, mano, não é qualquer um, é Ultra Necrozma, não importa. Vamos lá. Eggs e Guilt. Noibet. Magnamite. Amora. Tem? Tem. Sim, tem. Energia Unitária. Não. É. Tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa. Tem coisa pra jogar na pasta aqui. Nem isso. Na caixa de venda de book. Vamos lá. Flá Bebé. Clowncher. Cuidado com o reflexo, o amor da luz. Aí. Kill Bonnie. Demolidor Wake. Pangoro. E uma energia. Nossa. Cadê os negócios? Oster do Ultra Necrozma. É que é o outro. Ultra Necrozma. É. Só que agora Fuarte ou Raybon. Seria legal tirar um Raybon, né? Krogank. Banelby. Rolned. Mapa de escravar fósseis. Raul Lucha. E um Ege Slash. Reverso. Isso aqui não joga nada, tá? Vamos lá. Inkay. Fennekin. Rock Huff. Floette. Torterra. E uma energia de fonte. Tá amassado. Vocês viram como é só prática, né? Ele, ó. Um ano. Pra abrir. Ó. Vamos lá. Tipo, é. Dança da manivela. Aquelas musiquinhas de elevador. Skatrubug. Rolned. Reptile. Ese Eagle. Silvio. Ele é muito fofo. E fala direito. Esse Silvio é bonitinho mesmo. Eu vou guardar ele, inclusive, porque ele joga. E fala direito. Só que eu tô muito feliz. Vamos lá. Pantian. Cadê os Prism Star, né? Skiddle. Noibet. Frigideira. Gabite. Bergmite Reverse. E nada. Começando a já não gostar. Tô demorando pra gente já. É aquela surpresa. Dombra a dona. É. Aí tem coisa. Exeguilt. Espor. Pantian. Para com esse negócio de que tem coisa, porque eu não quero ir não. Gabite. E a Feromosa. De novo, cara. Duas Box. Duas Feromosa. E uma energia. É, tem coisa. Tem Feromosa. Vamos lá. Gobi. Deu Pizer. Fennekin. Tá com foco horrível. Mas é isso aí. Spilpa. Vivilon. E energia. Desculpa aí o foco, tá? Como agora eu tô gravando pra salvar no SD, aí o foco do celular ficou um pouco pior. E se é falta juntar a memória do celular, bonito. É mesmo. Gible. Cloucher. Noibet. Frogadier. Pene Portal. E opa, isso aqui é bom. Ultra Space Reverse. Fechei os Ultra Espaço. Maravilha. O Nagadiel. O Ninja. Essas coisas. Cadê vocês? Gible. Gible. Tio Tio Tio. Far From. Sleagol. Fogadier. Aaaaaaah. Eu quero muito isso, cara. Meu pessoal me agradece. É o dia especial dos criaturas. Deixa eu se olhar. Tá. Não. Aê. Essa era a última Prisma Star que tá faltando. A melhor Prisma que eu acho dessa coleção é essa aqui. Que ela aumenta a 30 de todos os Ultra Criaturas que tiver ligado com ela. Maravilhosa. Maravilhosa. 30 pau. Ele só pensa no dinheiro. Ele só pensa no dinheiro. Vocês estão vendo o que eu passo com ele, né? Só uma vergonha na sua cara, Ricardo. Kogank. Fog. Fábio. Oxi. Viu de ponta cabeça, mano. Boni. Mas não. Mano, viu de ponta cabeça. O pessoal da Copag. Que que é isso? Que vergonha é essa? Temos que pegar. Temos que pegar. Para com essa música. Pokémon. Você é louco. Rock e Huff. Gumi. Cloucher. Classic. Magnetão. Oxi. Reverse. E nada. Fala nisso. Um código. Por conta da energia. É verdade. Eu falei que ia passar o código e não passei. Peguem aí, ó. Pessoal. Fala nos vídeos quem conseguiu pegar os códigos. O que saiu para a gente saber, né? Saíram coisas. Mesmo que não venha bosta nenhuma, mas tipo... Fala uma. É, seria legal. Rock e Huff. Scrap. Scatterbug. Spill. Passou a evolução. Tyrant. E... Coelhinho ao revés. Espero que esse som de fundo tenha saído. O que que saiu, mãe? Você tem dor, Ricardo? Seu porco, amor. Tava vergonha na sua cara. Nossa, que vergonha que você me faz passar. Ai, cara. Nossa, saiu o nome de ser sua namorada, vai. Vinte mil. Scatterbug. Rodaddy. Aê, tesouro. Mais uma. Bonnie. E esquilo. Põe tesouro lá, vai. Fica a carta que eu. Não, deixa. Ele vai ficar aqui. Só por causa do seu peito. Para você aprender. Mano de ser boba, né? Mano de ser boba. São as cartas que joga, tá? E a gente tá separando aí. Pessoal, você não vê, né? Agora, não faz passar, né? Vamos ver se vem Malamar nessa aqui. Banelby. Snoover. Froak. Frigideira. Barbar Eccle. E uma Energia. Eu tenho mais cinco Busters. Essa tá fraca. Essa bota tá um pouquinho mais fraca que a outra. Não, tá demorada. Vamos lá. Scalp. Froak. Kroganki. Braixen. Miaustique. E uma Energia. Tá bem demorada. Bora lá. Bynacal. Gomi. Aqui o Bonnie. Mais um Juiz. E um Araquanid. E... Caramba, tirei dois disso. Reverse, mano. Sai fora. Tipo, tirando dois, tá assim. Ó, a Tramers da coleção. Reverse. Tem coisa aí, vamos ver. Não. Bergmite. Bynacal. Banelby. A evolução. Dama. E outra evolução. Reverse. É pra jogar com a evolução. É, é pra jogar com o coelho. Com o Diguerden. Coelho da pasta. Certo. Certo, amigo. Nada. Vamos lá. Aí tem. Calma. Fennec. Ele optai. Eu sei que focar, ele optai. Fala, bebé. Dou Blade. Eu falei. Eu tirei duas reversos disso, cara. E aí me sai uma fuarte dessa porcaria. Mas tá bom. Pra coleção, ao menos, né? Vocês não estão vendo aí porque não tá focando. Porque o celular tá com um desfoque horrível quando tá gravando pelo cartão SD. Mas é um outra esquadrão de reconhecimento full art, tá? Acredito que foi tudo que saiu dessa box, inclusive. E o código. Pausem aí o scan e ir pelo Poké Collector que dá bom, tá? Vocês não conseguirem ver aí. É isso aí. Vai lá, Ju. Se tiver mais alguma coisa pra sair... Se tiver mais alguma coisa pra sair... Prisma ou... Não, Prisma não. Mas GX sim. Tem que ter mais alguma coisa. Um palco. É. Agora é um GX ruim ainda. Que não veio. Inkay. Punch-Un. Jill Pine. Braxton. Dragaug. As cartas estão pra mim. Eu tenho as duas. Eu tenho mais três. Três. Vamos lá. Firefrow. Hawk-Up. Magnemite. Masprit. Fluet. Scatterbug e Reverse. E nada. Temos mais dois Busters cada um. É. Isso aí. Não, só. Deixa assim. Que aí eu não fico passando vergonha ao vivo. Bora lá. Bargmite. Honed. Forfrow. Ô, Copag. De novo, mano. Ao contrário. Outro Prisma. Outro Lissandre. Sério, mano. Dois Lissandre Prisma Star. Bom, já era o hate da box. Não tem mais nada pra sair. Impossível. Tem. Tem que ter. Não é impossível. Outro do próximo. Só outra do próximo. Não é menos que pagou parte da box. Vamos lá. Vespor. Fennec. Tá sem focar, mas é isso aí. Exeguilt. Frigideira. Gudra. E uma energia. Vira o código. Ah, um código pro pessoal. Vira o código aí pra quem quiser. Tá? Só se escanear pelo Pomp Collector. O legal é que o Buster do Greninja é o último. O Buster do Greninja é o último. O Buster do Greninja é o último. Aí tem coisa. Esquido. Gumi. Fennec. Aí tem coisa. Maspreet. Mais um Outra Space. E um Flabebê. Último Buster. Gente, é tão legal abrir Buster. É uma emoção. A cada... Não vai vir nada. Não, não vai vir nada. Bynacol. Jill Pider. Flabebê. Gugult. Toxicroak. E a energia. Não vem nada. Greninja. Passou longe. Basicamente esse foi o hate. Pode fazer esse bagulho irritante. Tem pessoas dormindo. Desculpe. Basicamente foi esse o hate dessa box. Com certeza a box anterior foi melhor. Apesar de a gente ter tirado o Ultra Necrozma nessa box também. Mas não veio Malamar. Não veio nenhum portal de criaturas. O que é bem ruim. E também não veio Greninja. Que a gente queria o Greninja pro deck da Jo. Mas tá bom. Se você gostar já sabe. Manda seu like. Se inscreva aqui no canal. E acompanhe aí. Mais uma vez. Agradecer ao pessoal do Overmatch. Que seria uma box pra gente estar fazendo esse unboxing aqui também no canal. Beijo, Rodson. I love you. Se você estiver precisando de alguma coisa. Vocês podem procurar lá. O link do site deles tá na descrição do vídeo. Beleza? Um beijo pessoal. Vocês são lindos. Eu sou linda. E peçam para sempre eu estar aqui. Nossa, mano. Que animação, né? Que é uma hora da manhã. Se seguir a palestra de manhã eu seria mais animada. Eu tocaria xuxi e dançaria. Né? Mas enfim. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê no próximo unboxing aqui no canal. E no próximo vídeo. Beleza? Fui. Valeu pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.